O Perno Verde Olha, acabamos preparados para mais uma conversa Então, diz-me uma coisa Este Perno Verde é mais uma limícola Onde é que tu fizeste esta observação? Ora bem, esta observação foi feita pela primeira vez Durante a minha estadia no Algarve A primeira visita para ver a vos ao Algarve Em setembro de 1988 Mais precisamente no dia 29 de setembro Eu nesse dia dei uma volta pela ria Juntamente com o meu primo Com o responsável do centro, o diretor Que era o Peter Arris E como ele já tinha mais experiência que eu Isso permitiu-me nesse dia identificar uma série de espécies Algumas já falámos nas conversas anteriores E outras falaremos nas conversas seguintes Uma dessas espécies foi então o Perno Verde Que aquilo era na ria de Alvor Que é um pequeno estuário que fica ali entre Portimão e Lagos No chamado Parlavento E nessa zona, no final de setembro Consegue-se observar uma boa diversidade de limícolas E foi então aí que vimos pela primeira vez o Perno Verde O Perno Verde Que foi dado originalmente o nome Secolopax nebulária E quem deu o nome foi uma pessoa que deu até poucos nomes a aves Porque era um botânico E era um bispo norueguês e botânico chamado Gunerus E ele, nas suas observações, também foi ele que descreveu pela primeira vez o Perno Verde Eu acho que ele se correspondia com o Lineu Porque ele é quase contemporâneo do Lineu Porque isto foi em 1767 Apenas nove anos depois da publicação do sistema natura do Lineu Curiosamente o género Tringa Tinha sido criado pelo Lineu Mas para outras aves Outros maçaricos O Gunerus Quando dá o nome a esta espécie Chama-lhe-se Colopax nebulária Colopax que é o género que pertence à galinhola Depois mais tarde À medida que a taxime foi evoluindo Chegou-se à conclusão que esta espécie ficava melhor no género Tringa Que já tinha sido criada então pelo Lineu Mas para outras limícolas não para esta E já agora aqui o Tringa quer dizer o que mesmo? Ah pá, o Tringa é um nome que vem do grego É um termo modificado Penso que é um termo que já era referido pelo Aristóteles Que acho que deriva de Tringas ou Trungas em grego E que era um termo que era referido para uma ave aquática Que na altura muitas vezes Nessa altura nem se sabia muito bem que espécie é que era Porque às vezes nos trabalhos mais antigos Não é nos trabalhos Assim nas designações mais antigas Nem sempre se sabia a que espécie em concreto é que se referia Portanto pensa-se que isto se referia a alguma ave Que andasse ao pé da água Mas não é possível às vezes saber muito mais do que isso De qualquer forma é um nome Porque nós aqui em Portugal temos Tringas que nunca mais acabam, não é? Nós temos sim, mas repara O que acontece é que depois Muitas vezes o Lineu fez O Lineu e outras pessoas Que depois usaram estes nomes antigos Para descrever os nomes científicos Para classificar as espécies, vamos dizer assim E então em muitos casos eles foram buscar termos antigos Do grego ou do latim Mesmo que fosse difícil saber qual era a espécie exata a que isto se referia No caso concreto desta palavra Isto era então um termo, como eu disse, referido pelo Aristóteles Que era um dos grandes autores da Grécia clássica E que também se interessou muito pela natureza Ele publicou um trabalho chamado A História dos Animais E ele menciona o nome Tringas ou Trungas Enfim, depende como nós transliteramos isto Como sendo uma ave com o tamanho de um tordo E com o urpígio branco que se alimentava nos lodos E penso que o Lineu terá pegado nisto E pensar, olha, este nome aplica-se bem aos maçaricos E portanto ele terá aproveitado Penso que terá sido esse um bocadinho a lógica do Lineu Porque ele fez isto com uma data de nomes Ele pegava em nomes antigos usados pelo Aristóteles No grego clássico É preciso dizer que muitos dos nomes das aves Apesar de serem latinizados Eles vêm do grego, mas não é do grego moderno É do grego clássico Daí que muitas vezes se vai buscar Os trabalhos publicados pelo Aristóteles E por outros autores dessa época Portanto, estamos a falar de uma espécie Que é migradora de passagem E invernante Exatamente Portanto, como é que ela ganha estes dois estatutos Simultâneos, digamos, de migradora de passagem invernante? O que acontece é o seguinte Este maçarico Portanto, este perna verde Eu digo este maçarico porque isto é um escola opacídia Mas, aliás, nós dizemos Deixa-me fazer aqui um parênteses Nós dizemos o perna verde Apesar de perna ser uma palavra feminina Seria a perna verde Mas nós dizemos masculino Porque eu acho que perna verde Tal como perna vermelha A perna vermelha É uma designação encurtada De um nome que eu já havia referido a alguns No caso de perna vermelha Que era maçarico de perna vermelha E depois o maçarico de caiu Porque o nome ficava muito comprido E ficou só Olha, um perna vermelha Mas se nós pensarmos Um perna Ali não há concordância de género Deveria ser uma perna Exato, exato Só que é um maçarico de perna vermelha Ou maçarico de caiu Então será um perna vermelha É uma forma abreviada Daí essa discordância de género E com o perna verde Será a mesma coisa Esperemos que isto não ofenda ninguém É pá, pois Agora temos que me dizer Sempre muito bem as palavras Se não qualquer Qualquer passo em falso aqui É logo Dá logo lugar É pá, nem sei o que é que se segue Bom, fechemos o parênteses Então esta ave Esta espécie me edifica Nas latitudes boreais Estamos a falar principalmente Da Escandinávia E depois para lá da Escandinávia Temos também a Sibéria A chamada Taiga Sibriana E portanto É uma ave que edifica Nas latitudes Vamos lhe chamar As latitudes boreais E inverna Principalmente Nas regiões tropicais Ou seja A grande maioria da população Que vem Eles edificam acima Dos 55, 60 graus norte E vão invernar África Ásia Sul da Ásia Portanto Ásia Sul dos Himalaias E depois Indochina Austrália e Madagascar Portanto tudo o que é para baixo Do Mediterrâneo Só que há um pequeno número Que inverna também A norte do Mediterrâneo Na Península Ibérica Em França E até no Reino Unido Portanto Eles são principalmente Migradores de passagem Porque o grosso da população De facto Vem do norte da Europa E da Ásia E vai invernar No caso dos que vão para a África Na África Sul do Saar Portanto acima de tudo Aliás isto acontece Com várias outras limícolas Que são sobretudo migradores de passagem Só que há um pequeno número Que por qualquer motivo Não migra até a África Tropical E fica por cá no inverno Portanto fazem uma migração Um bocadinho mais curta Mas são uma minoria Daí que Haja um misto Em termos de estatuto migratório Porque há uma parte Da população Que aparece cá Durante as suas passagens De e para a África E depois há uma outra parte Da população Que vem cá Passar o inverno E esses que passam com o inverno Por onde é que os encontramos Normalmente isto é uma ave Que tal como acontece Com a maioria das limícolas Não todas Aparece sobretudo Nas zonas úmidas costeiras Portanto estamos a falar De estuários E rias E lagoas E zonas adjacentes Como arrozais E salinas Etc E depois Há um número Muito mais reduzido De indivíduos Que aparece Nas Em zonas Água doce No interior Portanto estamos a falar De suds Ou pauis Ou margens De albufeiras E até ocasionalmente Ao longo de linhas de água Mas são muito menos Portanto eles invernam Principalmente Invernam e ocorrem Na passagem Principalmente Nas zonas úmidas costeiras Portanto a presença No interior É Não é rara Ao contrário Por exemplo As pernas vermelhas São muito mais raras No interior As pernas verdes São regulares no interior Mas é um aqui Dois ali Enquanto que nos estuários Podem aparecer Bandos maiores Este comportamento Digamos assim De Invernar Em Em zonas Para lá Digamos assim De migração mais curta Acaba por tornar-se aqui Também patente Numa das Num dos mapas De distribuição Que eu vi Que eu achei uma certa Coisa Curiosa De certa forma Que é o facto de Na orla Digamos Do norte de África Juntou Ao 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 Mediterrâneo E É um dos sítios Onde ele Por exemplo Pode aparecer também Como Como Non-nidificante Não é? Sim Como invernante Também Eles invernam Eles invernam Na orla Do Mediterrâneo Efetivamente Não invernam Só Em Em África Ou na costa Atlântica Invernam também Na orla Do Mediterrâneo E portanto Isso significa Quer do lado Norte Quer do lado Sul Quer do lado Sul Portanto Nos países Norte de África E depois Aparece também Na Austrália E Nova Zelândia Pois Porque Como eu disse A maioria Das populações É É migradora De longa distância E vão até África Subsaariana Vão até Sul da Ásia Indochina E Austrália Portanto Eles Eles têm Uma área De invernada Muitíssimo vasta Que aliás Acontece Com um grande Número De espécies De limícolas Não é só Com esta Ou seja Eles são Realmente Migradores De longa distância E depois Há um pequeno Número Como eu disse Que fica Um bocadinho Mais a norte A norte Neste caso Entenda-se Aqui na orla Do Mediterrâneo E em certos Países Da Europa Ocidental Na costa Atlântica Estes Ficam Aqui mais a norte Vêm de onde? Os que ficam o quê? Por exemplo Os que ficam aqui Nas nossas zonas Ou aqui Vá lá Digamos Até mesmo Pelo que eu vejo Também Em França Espanha Inglaterra Há populações Que eventualmente Ficam por aí Também A passar A invernada Pensa-se Que os que ocorrem Em Portugal Tenham origem Ou nos países Do norte da Europa Nomeadamente Nos países nórdicos Ou Na Sibéria Porque a área A área de identificação Deles é uma faixa Que se estende Tem um pequeno núcleo Na Escócia E depois se estende Da Noruega Até ao leste Da Rússia Portanto Eles virão Possivelmente daí Há vários casos De aves anilhadas Mas já como adultos Voadores No Reino Unido Na Bélgica E na Holanda Mas esses seriam Eventualmente Aves Que tinham sido Capturadas Em passagem Não é? E não No ninho Portanto Mas quer dizer Deverão vir Das áreas de reprodução Desses países Que eu disse Portanto Eu diria Apesar de haver Poucos dados E há poucos dados Dos locais De identificação Porque repare Isto é uma ave Que nidifica Naqueles Pântanos Naqueles bogues Como se diz em inglês Aqueles lagos Que existem E charcas Que existem No meio da taiga Da floresta E portanto São zonas De muito difícil acesso Ocorrem Em baixas densidades No meio das clareiras Lá da floresta Assim Em zonas Semi-inundadas São zonas Pouco acessíveis E portanto Há relativamente Poucas aves Anilhadas No ninho E eles aí também Se distribuem Digamos assim De uma forma Mais ou menos Dispersa Ou tendem Depois A juntar-se Com muitas A maioria A maioria Das limícolas Não todas Mas a maioria Das limícolas Nomeadamente Estes maçaricos Não nidifica Colonialmente Eles nidificam Isoladamente Lá no meio Da floresta Ou no meio Da tundra Ou no meio Das clareiras Depende das espécies Naturalmente Mas no caso Desta espécie É sobretudo Assim em clareiras De floresta Ou em zonas De charneca Com algumas árvores Mas sempre com Zonas um bocado Inundadas no meio Os tais Pauis Ou pântanos Ou o que seja Portanto Que é na zona Da taiga A taiga Que é aquela floresta De coníferas Boreal Que nós temos Já acima Das latitudes Na parte Das latitudes Temperadas Mais a norte Um bocadinho Antes de chegar À tundra E portanto Como eu disse Ocorre Ainda por cima Há uma espécie Que não sendo Especialmente Abundante Ocorre Em densidades Relativamente baixas Por isso é que Talvez há Poucos casos De aves Anilhadas No ninho E as recapturas Que há em Portugal São sobretudo De aves Em passagem Nesses países Que eu disse Reino Unido Bélgica E Holanda Uma nota Também aqui Quando nós Falamos E chamamos Esta ave Perna verde Eu sempre olhei Para ela Eu sempre Lhe vi As pernas Cinzentas Pois Este verde É um verde É aquilo que se chama Às vezes verde seco Não é um verde vivo De maneira nenhuma Portanto Isto é assim Um bocadinho Desverdeado Mas eu concordo Contigo Quer dizer Isto de verde Tem muito pouco Eu acho que Às vezes Dependendo das condições De luz Em certas situações Consegue-se ver Ali algum verde Mas Mas é Não é muito evidente Isso é verdade Isto é uma chamada De atenção Porque obviamente Para quem queira observar Se estiver à procura De uma ave Com pernas verdes Se calhar Fica desiludida Pois É assim um bocadinho É de facto Assim um bocadinho Pro acinzentado Isso sem dúvida E entretanto Aqui Onde é que tu recomendarias Que as pessoas Desloquem Para fazer Observação Desta espécie Bom Como eu disse Eles aparecem Sobretudo Nas grandes Zonas úmidas Costeiras Portanto Eu diria Que os locais Mais fáceis Para encontrar Pernas verdes Serão Zonas Como a Ria de Aveiro O Estuário do Tejo O Estuário do Sado Ou do Mondego A Ria Formosa A Ria de Alvor Que eu já referi há pouco O Sapal de Castro Marim E depois Podem aparecer Em menor número Noutro tipo De zonas Úmidas Costeiras Ou do interior Mas estas Que eu elenquei São São talvez Aquelas onde há Maior número De indivíduos Aliás Estas aves Precisamente Por invernarem Muitas vezes São um objeto De contagens Das aves Aquáticas Invernantes Que costumam Ser feitas Em janeiro Eu não tenho Dados muito Recentes Mas sei Que na década De 2000 Ali entre 2005 e 2007 O número Médio De indivíduos Invernantes De pernas verdes Contados Em Portugal Andava Por volta Dos 320 Não é muito A comparar Com outras limícolas Que invernam Aos milhares E não é muito Porque eles não São muito abundantes Aparecem Cinco aqui Dez ali Vinte Mas os bandos São relativamente Pequenos Não é um Que sei lá Nós borrelhos Ou pilarritos Podemos ver Um bando de 500 Tu não vês 500 Pernas verdes Normalmente Vês 5 10 20 Raramente Vês mais Ocasionalmente Podes ver mais Eventualmente Na passagem Eles também Fazem migração Na passagem Serão mais comuns Sem dúvida Só que nas passagens Não costuma haver Censos Portanto A menos que Alguém E às vezes Há casos desses De alguém Que está a fazer Um estudo E que mensalmente Faz contagens De limícolas Num determinado local E há estudos desses Só que são locais Não são nacionais A nível nacional Não é habitual Aquilo que tenha conhecimento Não se fazem estudos Continuados Durante a migração Fazem-se as contagens De aves aquáticas Invernantes Que como eu já disse São em janeiro Mas Durante as passagens Não se faz E o que acontece É faz-se em janeiro Porque em janeiro Normalmente Há muito poucos Movimentos migratórios E as populações Invernantes Estão estabilizadas Enquanto que Se fores em agosto Ou em setembro Ou em abril Há ali uma rotação Enorme de aves E tu vês 20 aves hoje E vais lá amanhã Ou depois Vês outras vezes 20 Mas podem não ser as mesmas Porque houve muita Troca da situação Portanto Nós não sabemos Na verdade Quantas pernas verdes Passam por Portugal Durante a migração Possivelmente serão bastantes Até porque as populações Do norte da Europa Apesar de tudo Ainda são Razoavelmente numerosas Ou seja Não sendo uma limícola abundante A comparar Sei lá Com pernas vermelhas Ou com Ou com borrelhos Mas também não é uma limícola rara E portanto o total Da população europeia Está estimada Entre 75 mil E 150 mil casais Portanto é É um número razoável Onde há mais é na Rússia Na Finlândia Por exemplo a Finlândia Tem entre 30 mil E 40 mil casais Eles têm que passar Por algum lado Se vão para a África Há muito poucos A invernar na Europa Portanto Eles passarão Uns virão por aqui Outros virão Para o Mediterrâneo Oriental Mas Mas por isso é que eu digo Há muita rotação De indivíduos E ao longo do verão Aqueles que nós vamos vendo Não serão sempre os mesmos Em termos de Estatuto De ameaça Estamos a falar De uma ave Que de 2005 Agora para este O último livro vermelho Mudou de vulnerável Para quase ameaçado Pois Esse estatuto Merece aqui um comentário Porque esse estatuto De ameaça Efetivamente Como dizes Passou de vulnerável Para quase ameaçado Mas esse estatuto No caso desta espécie Refere-se à população Invernante Invernante Exatamente Invernante Porque as aves Que não edificam Só têm a avaliação Do estatuto Quando invernam Ora ele está quase ameaçado E o que diz O que diz Na descrição Da lista vermelha Mais recente No PDF Que está a ser No site É que ele está Como quase ameaçado Porque a população É reduzida Que se admite Ser inferior A mil indivíduos maturos E que até desceu De categoria Precisamente Por se achar Que se a população Nacional diminuir A população De outros países Pode salvar A população nacional Desta espécie Eu não percebo muito bem O que é que quer dizer isto De salvar a população Neste contexto Porque não estamos a falar De uma população Lidificante Portanto Esta é uma conclusão Que eu não consigo entender Muito bem Mas independentemente disso É uma questão de importação É uma questão de importação Embora eu acho Que o termo Salvar aqui Não será uma boa escolha Mas adiante Nem era isso Que eu ia dizer O que eu ia dizer É o seguinte Se nós tivermos presente Que esta espécie É essencialmente Uma migradora de passagem E que o que nós temos Cá a invernar É uma população Marginal No contexto mundial Portanto Há uns quantos Que ficam na Europa O facto de haver Mais ou menos Que fiquem na Europa Em termos globais Significa muito pouco Porque o grosso Da população Vai invernar a África São migradores De longo curso E portanto O que eu quero dizer É que Esta espécie Pode ser considerada Ameaçada Ou neste caso Quase ameaçada Por haver alguns Cá que invernam Mas ele é essencialmente Um migrador de passagem E na lista vermelha Os migradores de passagem Não são avaliados Só são avaliados Ou os nidificantes Ou os invernantes É claro Que ele tem um estatuto misto Há espécies Que são quase exclusivamente Migradoras de passagem De limícolas também E depois tem uma População nidificante Muito reduzida Porquê? Porque vão quase todos Para a África Que é o caso Do pilarito bico comprido Que é o calidris ferroginia E como há meia dúzia Deles a invernar em Portugal Que são 50 Ou são 100 Ele está na categoria Em perigo Porquê? Porque há uma população Diminuta a invernar em Portugal Mas esta espécie Vai essencialmente Invernar a África Portanto Eu tenho algumas dúvidas Sobre a lógica Ou sobre Enfim Se faz muito sentido ou não Estar a atribuir Estatuto de ameaça A populações Invernantes marginais Porque Não é por causa Desta população Estar a diminuir Ou estar em risco De desaparecer É por ser uma população marginal Como é uma população marginal Ela vai ser sempre pequena E no contexto global De conservação Até porque a espécie Não está ameaçada globalmente Nem está ameaçada A nível europeu Portanto Acho que nós Para interpretar Este Estatuto de ameaça Portanto Ter estado vulnerável E agora quase ameaçada Temos que ter em conta Que isto é uma população marginal E é como tal Que ela está a ser avaliada E isto aplica-se A uma série de outras espécies Portanto Não houve aqui Mão humana Ou seja Tipo Algum tipo de Projeto Ou de intervenção No sentido de Melhorar as condições Para a permanência Das aves Ou seja Que eu tenha conhecimento Não Aliás O número de indivíduos O número de indivíduos Que é Estimado Porque isto é estimado Para a população invernante Não se alterou Desde o livro vermelho anterior Eventualmente Considerou-se Que agora pode haver Importação de outros países Porque a população europeia Está estável O que eu quero dizer É que se estas aves Deixassem de invernar em Portugal Porque passaram todas A invernar para a África Em termos globais Isso não significa Absolutamente nada Significa Que elas alteraram A área de invernada Porque nós temos É que ver Como é que estão Como é que está A tendência populacional Se a tendência populacional Está a diminuir Isso é um sinal de alerta Agora Se a população invernante Não está a diminuir E simplesmente mudou De local Isto não significa Necessariamente Que a espécie Esteja numa situação Má em termos de conservação Obviamente temos que olhar Para a situação global Não podemos olhar Só em termos nacionais Por isso é que Quando fazemos Estas avaliações nacionais Sobretudo de populações Não lidificantes Nós temos sempre Que ver isto em contexto Caso contrário Podemos tirar aqui Conclusões erradas Enfim Isto era um assunto Que dava para Para estar aqui Muito tempo a falar Mas pronto Isto foi só para dar aqui Um bocadinho de contexto Sobre o estatuto de ameaça Até porque curiosamente Aqui no livro vermelho espanhol A tendência até É apresentada Como de De aumento Da população Não é? Sim Sim Ou seja A população europeia Está estável Ao aumentar A única razão Para estar na categoria MT É pelo facto Do número de indivíduos Ser baixo É o critério Da dimensão populacional Só que sendo uma população Invernante Como eu disse Isso não é representativo As populações Invernantes Estão muito menos Dependentes Enfim Varia com as espécies Mas estão menos Dependentes De um determinado local Porque são muito mais Móveis Do que as populações Nidificantes Que têm requisitos Muito mais exigentes Para se poderem reproduzir E portanto As avaliações Das populações Invernantes Têm sempre que ser Vistas Neste À luz Desta maior mobilidade E desta contextualização Pronto Não vamos demorar mais tempo Já estamos No líquido Já te ia mandar Calar Porque de facto Esta já se está a esticar Sim Mas eu antecipei Eu antecipei Muito bem Sim senhor Gonçalo Muito obrigado Mais a esta conversa Obrigado Até à próxima Então a todos Até à próxima Até à próxima